Música Diversas atividades promovidas pela Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, com o apoio do CINITE, marcaram as manifestações que antecederam o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de várias ações que tentam tornar inconstitucional as leis que proíbem o uso desta fibra cancerígena no Brasil. A exibição do documentário Não Respire Contém Amianto e um debate sobre o tema trouxeram à tona o problema de saúde pública, coletiva e de meio ambiente causado pelo produto, que já vitimou milhares de trabalhadores no Brasil e no mundo. Nós estamos realizando uma continuação, na verdade, desse processo de sensibilização e de informação à sociedade para que o STF receba esse sopro de serenidade e esse clamor do povo, dos trabalhadores especialmente, atingidos com a exploração do amianto no Brasil, para que ele assim decida pelo banimento do amianto. Trabalhadores e familiares de vítimas do amianto estão em Brasília para acompanhar o julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Entre os trabalhadores, dois vieram da Itália. Eu vim aqui para dar o meu contributo, para banir as leis que permitem usar esse amianto. Eu cheguei aqui no Brasil, em 1949, com a minha família e outros trabalhadores que trabalhavam na eternidade de Casale e Moferrato, na Itália. Porque nós viemos aqui para melhorar as nossas condições de vida e as condições de vida desse povo. Mas, na realidade, não foi essa. Acabou adoecendo. Na minha família, porém, tem muitos mortos por mesotelioma. Assim como Ítalo, este trabalhador do Rio de Janeiro também perdeu a família para o amianto. Tenho meu pai, tenho minha irmã e tenho a minha mãe que morreu também com o problema do amianto. A minha mãe lavava a roupa do meu pai, meu pai tinha esse problema, minha irmã também ajudava da mesma maneira. E o meu cunhado, ele trabalhava também. Todos eles foram vítimas do amianto. O que o senhor espera do Supremo? Que bane, de uma vez, esse amianto do Brasil. E não só eu, né? Eu acho que a maioria do povo brasileiro quer que suma com o amianto do Brasil. Mas, há quem defenda o uso do amianto no ambiente de trabalho. Eu sou a favor da atividade, da exploração segura do amianto. O amianto é um mineral, assim como qualquer outro mineral que é extraído no Brasil. Nós aprendemos a trabalhar de forma segura, desenvolvemos tecnologia, conscientizamos os trabalhadores para se trabalhar de forma segura. Conseguimos conscientizar as empresas, a investir em tecnologia e ambiente de trabalho saudável. E é por isso que nós estamos aqui. Para a especialista no tema e fundadora da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, não há trabalho seguro com este mineral e seus produtos. Nenhuma exposição deve ser permitida. O amianto deve ser banido. Não há tecnologia, por melhor que seja, e que seja permanente. Porque o produto, quando sai da fábrica, você não tem mais controle nenhum. Quem vai serrar uma telha. Então, não há essa tecnologia segura. Esse é um discurso empresarial para tentar prolongar a vida dessa, dar uma sobrevida para esse mineral cancerígeno. Ela diz o que espera do Supremo. Eu estou muito esperançosa. Eu acho que as leis estaduais vão ser consideradas constitucionais e que essa lei federal, que foi um golpe promovido pela indústria nos anos 90, porque inicialmente havia uma proposta, um projeto de lei para banimento e eles conseguiram transformar em uma lei de uso. E a gente espera que essa lei, sim, seja decretada, declarada, inconstitucional para o bem da saúde pública. Este outro auditor fiscal do trabalho, que veio acompanhar o julgamento, também está otimista. Os autores que fazem o trabalho do Brasil, como defensores das questões de saúde e segurança do trabalho, do trabalhador, esperam que o amianto seja definitivamente banido. Que o uso dele seja proibido no Brasil, terminantemente, pelos danos que ele causa e é demonstrado cientificamente que causa a saúde dos trabalhadores e das pessoas que convivem nas proximidades dele. Não só os trabalhadores, mas também as pessoas que são expostas a ele. Na noite desta quinta-feira, 10 de agosto, a presidenta do Supremo Ministro, Carmen Lúcia, decidiu suspender a sessão, que deverá ser retomada daqui a uma semana. O julgamento havia sido interrompido em 23 de novembro do ano passado, após pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Para o representante sindical dos auditores fiscais do trabalho, o julgamento é uma oportunidade de o STF fazer justiça aos trabalhadores e à sociedade. Nós temos agora a oportunidade, o Brasil tem a oportunidade de devolver a todos os cidadãos brasileiros o direito constitucional que é deles de ter aí assegurado o ambiente livre de acidentes e doenças no trabalho. A sociedade civil organizada está de prontidão e atuando aqui em Brasília para que consigamos com isso o resultado esperado e que o STF fique do lado da vida, fique do lado do trabalhador e conclua pela constitucionalidade de leis estaduais e a inconstitucionalidade da lei federal que assegura a possibilidade de um trabalho, de uma exposição controlada ao amianto, coisa que é combatida por todos que defendem o banimento do amianto.